Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje começa outro vídeo, né? Mais tarde a gente conversa. Beijo pra vocês. Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como eu lavo o meu cabelo. Vamos lá? Vem comigo. Bom, primeiro eu vou usar esse shampoo Natural Planta Natura, hidratação reparadora. A gente pega bem, deixa por alguns minutos. Pronto gente, após o enxágue eu vou usar o Super or Preferences Color Shine Conditioner. Coloca um pouquinho aqui na mão e massageia bem os cabelos. Ignora essas olheiras, que na verdade não são olheiras, são o delineador e a máscara de cílios, que quando eu molho mancha. Porque essa não é a prova dela. Pronto. Após passar esse creme, você passa uns 3 minutinhos assim, certo? Passa uns 3 minutinhos assim, dá uma amarradinha aqui pra ficar, dá um tempo pra enxaguar. Pronto. E depois de 3 minutos, contadinhos de relógio, você enxágua e fica com o cabelo lindo e maravilhoso. Pronto gente, já sequei um pouco com o secador, agora eu vou usar essa toalha. Logo após tirar a toalha, eu dou uma penteada, passo óleo de argã e tá pronto o cabelo. Sem contar que eu também vou tirar essas olheiras dessa maquiagem, com o shampoo Johnson é a coisa melhor pra você tirar os olheiros. Bom gente, cabelinho sequinho, agora vamos tirar a toalha, passar o óleo de argã e pentear. Vê que o cabelo fica bem sedosinho. O cabelo fica sedoso quando a gente coloca o óleo de argã. Agora pra gente dar um tempinho pro óleo de argã, vamos tirar essa olheira com o óleo Johnson, que é a melhor coisa. A melhor coisa pra tirar a olheira dos olhos. Óleo Johnson. É um excelente demaquilante. É um excelente demaquilante. Viram como tira? Sai tudo Sai toda a máscara dos olhos Excelente, demaquilante Aprendi com Thaís Valber É uma blogueira da Bahia, da cidade de Serrinho Ela que me ensinou isso E eu agora estou imitando Bom, agora Pentear E é só isso, gente Que eu faço no meu cabelo Não faço nada demais Não gosto de secar no secador Não gosto de fazer chapinha Ele é bem natural Faço assim A única coisa que eu gosto de fazer realmente no cabelo É botar óleo do Marrocos Óleo de Argan E pintar Porque eu sempre pinto Fora isso, nada mais Bom, gente É assim que eu pinto o meu cabelo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê um like E se inscrevam no meu canal Beijo, tchau Gente, desculpa Eu disse que era assim que eu pintava o cabelo Não, era assim que eu lavo o meu cabelo Tá bom? Beijo Se inscreva no meu canal E dê um like Tchau 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 Tchau